Sob o lema Paz, Democracia, Direitos dos Povos e do Planeta, o Fórum Social Mundial comemora 15 anos de existência e volta a Porto Alegre para reafirmar que um outro mundo ainda é possível. O Sinait participa novamente do fórum, retomando o debate sobre a escravidão contemporânea, contextualizando a realidade atual da fiscalização e as novas situações de exploração dos trabalhadores. Na tenda 3 do Parque da Redenção, foi montada uma instalação que remete a uma cela com um trabalhador aprisionado. As grades e a linha do tempo atraíram a atenção de quem passava pelo local. Ao trazer o tema para o Fórum Social, o Sinait lança luz sobre um problema trabalhista e humano, ainda ignorado por grande parcela da sociedade. Nós queremos atingir a população, mostrar o nosso trabalho, especialmente nesse momento em que a fiscalização do trabalho é tão atingida, quando ela sofre tantos revezes por parte do governo. E essa foi uma forma de chamar a atenção, de trazer a nossa luta contra o PLS 432, nossa luta pelo concurso e pelas melhores condições de trabalho. Então, essa foi uma forma que encontramos para buscar sensibilizar a população. O Fórum Social Mundial é um evento histórico aqui em Porto Alegre. Desde 2001, ele congrega pessoas, representantes de entidades que lutam por um outro mundo melhor. E o lema do Fórum Social é Um outro mundo é possível. Quem acredita que esse outro mundo é possível está aqui, um mundo mais justo, com igualdade, sem exploração das pessoas. Então, o tema do trabalho escravo sempre esteve presente, seja nas discussões imediatas, seja em discussões paralelas, sobre essa questão do combate ao trabalho escravo. E o CINITE ter comparecido aqui, trazendo essa luta como um evento da categoria, é fundamental para demonstrar não só a importância do tema, mas também a nossa importância como categoria na defesa do trabalho decente, do trabalho digno e contra a exploração das pessoas. Os auditores fiscais do trabalho apresentaram ao público do Fórum Social Mundial a história da fiscalização no combate ao trabalho escravo no Brasil. Desde 1995, quando foram criados os grupos móveis, mais de 50 mil trabalhadores foram libertados de condições degradantes no campo e na cidade. Esse debate se faz necessário na atualidade que nós vivemos hoje, porque nós estamos vivendo uma regressão no que diz respeito às relações sociais e, particularmente, nas relações do trabalho. E o trabalho escravo, ele se torna, tornou-se uma realidade cotidiana nas relações sociais, não nas periferias simplesmente, mas também nos grandes centros urbanos. Não adianta só nós termos a conscientização, mas também uma fiscalização mais ativa. E com a desestruturação que nós estamos vivenciando hoje do próprio Ministério do Trabalho, da sua fiscalização, esse trabalho fica cada vez mais difícil. Olha, é muito importante trazer esse tema, porque atualmente nós estamos passando em um momento de retrocesso na parte de direitos humanos, na parte de que a sociedade se volte para a condição humana, de visualizar qual é a condição digna do ser humano. Então, dentro do trabalho, isso é fundamental para a nossa categoria e para o sindicato fazer com que o auditor fiscal veja a condição digna que tem que trabalhar e a condição indigna de quem está vivendo e está sofrendo no trabalho. E aí E aí E aí